Música Primeira vez aqui no coquetel monotório Um prazer enorme conhecer Recife O show foi ótimo, o pessoal gostou pra caramba Três gatoras, primeira vez aqui em Recife Vou te contar, o pessoal ficou assim alucinado Música Eu fui falado aqui, meu amigo Cassim participou hoje Eu fiquei honrado, cara, pô, grande Cassim E ainda não consegui encontrar outra banda que barrasse Cassim Nessa noite de hoje, 1 de setembro, aqui em Recife Mas toda vez que eu toco o pessoal fica meio assim Música Achei até que a reação foi boa, saiu pouca gente Normalmente sai muita gente logo no início e não volta E quando chega num caso extremo aí as pessoas dançam Quando a coisa dá muito certo aí tem gente que dança Música Muito Free Jazz, Amado Batista Tem muita gente que influencia a gente Música Fica difícil, mas com o auxílio da internet também hoje em dia Fica mais fácil de divulgar, né? Música Eu acho que esse festival é marcado pela diversidade também, né? Música Música Na verdade a gente fez essa curva do Bela e Sebastra Porque a gente sabia que ia ter uma rapaziada que curte esse tipo de som Música A gente fez um pouquinho mais pesado Como vocês vão poder mostrar aí, eu acho Mostra aí Música Tem hip hop Tem folk Bacana o festival, cara É difícil em Recife você ter acesso a essas bandas gringas e tal Música Achei muito bom Ele tem uma onda do beatbox, cara Aqui no meio do show eu fui embora Eu acho que eu não preciso ver mais nada Já vi o suficiente, entendeu? Música Música O último Jackson dos Jaxons 5 Sim, eu sou eu Música 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 É divertido, e nós adoramos de divertir. Tenha um prazer com o chão. Sim. Ele quer ter um prazer com o chão. Sex com o chão. Sex com o chão em slow motion. Sex com o chão. Obrigado por tudo. Eu gostaria de agradecer meu irmão, minha irmã e minha irmã. A Janet, a Latoya e a Jan. Eles estão fazendo ótimo. Eles são bonitos, sabe? Então, obrigado por tudo. Mas enfim, é. É bonita. I don't know. Que lê bonita. Linda, né? É legal. Bota aí, meu nome é Vicente. Para, para, Vicente. I'm not quite sure. Muito prazer aí. Ei, querida! Vou ter demais!